Olá, galera! iliaram os carros de seu Filho da Vela Vela Vem Vela Língia, curtos curtos e muito local Tchuuu, a gente vai se inscrever no canal Se inscreve no canal, no canal e ative o vídeo Antes de ver todos os vídeos Gente, acabando aqui meu card Agora Por uma hora de card de jejum Pesado Estou muito cansada Mas assim Tem que fazer Para a gente evoluir E olha Minutos finais, segundos finais Cassei Posso subir e tomar um banho Daqui a pouco vamos para a Verne House E Igual falei no outro vídeo Galera, está me ajudando Demais esse projeto da Verne House Por quê? Me sentindo também No meu projeto Que Não sei se todo mundo sabe Mas quem já me acompanha aqui há mais tempo Sabe que meu objetivo é competir Eu queria competir ainda esse ano Talvez final do ano Não sei se vai ser possível Mas se não for Eu quero competir ano que vem Então eu estou trabalhando muito para isso Eu vou mostrar como está a mentalização Mas olha O card foi bom Olha Suadeira Eu ainda tenho muito que emagrecer Mas o que o Victor quer? Ele quer ser mecânico físico totalmente Para a gente ver até que nível meu corpo chega para a competição E depois a gente vai trabalhar na musculatura A gente já está trabalhando na musculatura Olha Meu coach me assustou ali na entrada Sabe? Meu coach para quem não sabe é o Victor Lopes Está igual o Fabrizio agora, né? Sim Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo de boa Eu estava falando com o pessoal Que a gente quer secar meu físico Para ver até onde meu físico vai, né? Uhum Mas a gente está fazendo tudo devagarinho Para Não perder massa magra Não perder massa magra Uhum Exatamente Então vai demorar mais ainda, né? Tipo assim Igual você falou ontem comigo Fala aí É, eu acho que é o seguinte Tipo secar 30 dias Não, eu acho que Agora já Você já está num nível que Acabou esse estágio de Ficar Ah, vou fazer um projeto 30 dias Fazer um projeto de dois meses Fazer um projeto de um mês Eu acho que você já está num estágio De realmente levar isso como O estilo de vida O ano inteiro, entendeu? E levando isso o ano inteiro Seu shape vai melhorar Lentamente Só que mantendo a massa magra Que é isso E ao mesmo tempo que você está Mantendo a massa magra Você vai conseguir queimar gordura, entendeu? Então assim Você fizer um trabalho De realmente todo dia Manter a constância Treino, dieta Treino, dieta E não colocar Ah, daqui a 30 dias Daqui não sei quantos dias Vai dar certo, entendeu? E meu bumbum está crescendo Esses dias a gente vai colocar Só quando você for competir, entendeu? Mas aí Vai ser uma consequência Do que você já está fazendo bem Entendeu? E não a gente mudar Todos os seus hábitos Para você competir, entendeu? E meu bumbum está crescendo Está grande E minha E meu ombro também Está grande E é isso que é As duas coisas Que eu preciso melhorar mais, né? Uhum Por isso que o meu treino Por isso que o meu treino Está mais focado em ombro E glúteo Então vamos trabalhar isso aí, galera Vou mostrar meu popo Para vocês depois E pedir uma comida para ele Para ele não catabolizar Vamos ver a opinião do Léo Léo Sua opinião é muito importante Você vai escolher O que o Victor vai comer agora? Agora? Ele tem que comer algum lixo Algum sanduíche Pizza Sei lá Qual Põe Vente aí na cabeça Só que é Ontem Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Ontem ele já comeu as esfirras Isso Ele comeu as esfirras E ontem e ontem Ele comeu pizza Então acho que hoje Merece aquele burger, né? Um hambúrguer, né? Aquele burgerzinho safado Bem gorduroso E com milkshake Para acompanhar Para ficar bem Bem gordo E batata Batata Então olha só Vai comprar o burger Vai abrir o burger Colocar a batata dentro Ah não Não Vai ir Então bom Léo decidiu Então a gente vai fazer isso Eu vou comprar um hambúrguer Aqui para ele comer E eu vou ver O que é o que eu vou comer Vamos escolher Olha gente Chegou aqui a comidinha Minha saladinha Com o refrigerante zero E ali ó Sanduíche Dovuta Com as batatinhas E era para mim Dois sucos de laranja natural Porque ele precisa de caloria Só que não vem Até reclamei aqui com a food Que o restaurante não entregou Mas Estou já comendo Enfladinho Porque ele não sai Da salinha da reunião Ali ó Vou comer com pouco fome Ó Montando ali ó Gravaçãozinha Que o pessoal agora vai fazer Pega Pensa ou passa Eu só vou ficar de olho Aqui cara E vou passar Cada um né Mas vamos lá Já está aqui ó O pônei está ali O pônei vai também A treta Deixa uma mensagem Para a sua noiva Para a sua noiva É só a novela Tudo bem É só a novela Eu confirmo Olha só A gente fez uma lista aqui ó Com alguns nomes Então vai ser muito engraçado isso Vai ser muito engraçado gente Até o João vai fazer Lembrando que o pessoal que está aí Lembrando que Mulheres e homens que estão aí São casados Então é só uma brincadeira Viu pessoal Aliás Deixa eu ver Não não Você não pode ver no spoiler Você vai participar Eu não vou participar não Vai sim Eu vou ficar só assim Nossa Vai participar Porque depois você vai gravar Um react da Thaís Vendo o vídeo Que? Reação da minha mulher Vendo ao pega Pensa ou passa Tá enrolado Tá isso Não amante Ah gente Vai ser engraçado Galerinha A gente acabou de gravar ali O pega o pensa o passo E a gente gravou também Um de torta na cara Que foi muito engraçado gente Eu queria que vocês deixassem Aqui nos comentários Mais sugestões De vídeos que a gente pode gravar Lá pra Valley House Tanto de vídeo de treino Né Receita Mas também vídeo de entretenimento Que vai ser muito legal Muito descontraído Tipo Vem domingão Fazer uns vídeos desses Ficou muito engraçado E eu tenho certeza Que vocês vão gostar também E eu tô querendo gravar Um com o Victor Agora eu convenci ele A gravar Porque eu quero fazer um Tira aliança com ele Será que ele vai Aceitar O desafio? Eu acho que não Victor Tomou de medo De fazer esse spray E dar ruim Ai ai Mas enfim Muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui Eu vou tentar gravar Mais e mais pra vocês Que eu sei que vocês gostam De acompanhar um pouquinho De perto E muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui Curte, compartilha Comenta Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto